Fala aí galera, beleza? Ah, deixa eu ver se eu tô ouvindo o som aqui. Ah, tô ouvindo. Então, voltei aí. Tô comendo biscoitinho, ainda tô comendo biscoitinho. Calma aí. Continua aqui. E agora, continua ouvindo aqui, que aqui pra frente a mulher tá falando umas paradas interessantes aí. Pode ter noção da história inteira. Vamos ver agora. O Chase vai. Tchau. 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 Seine... ...would've killed you. Então, eu toco eles. Oh, meu Deus. Não você fucking... ...touch me! Eu vou voltar. Mas estamos terminando. Des aspiro. Ssssssssss. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Adina? Adina? The war, the merrier. Hey, look, Joel. It's your favor. Dina? Jessie? Where are those two? . 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 She had a rough night. Barely could get her to keep water down. You should have woken me up. . . Is she pregnant? Yeah. Where are we going? Where are we going? Yeah, you came out here. But we gotta take her back. She needs real care and she's not gonna get that out of here. Yeah, I know. I know. But I can't just leave Tommy. He's out here because of me. Maybe you could take her back. She's not gonna leave without you. Yeah. Screw it. Let's get Tommy. This aquarium that girl told you about. Tommy hasn't found Abby yet. We'll post up there until he does. And you're good with leaving Dina by herself? Her orders. Okay. Let's go tell her we'll leave in then. I'll just meet you up front. Yeah. Hi. Hey babe. I need you to lock the door for us. Okay. Let's do it. Your map showed the aquarium along the shore. Should be down this way. Yeah. How does anyone stay dry in this city? Come on. Help me up. Okay. Go for it. Okay. Thanks. What did you tell Dina? They were hoping to find Tommy at the aquarium. I didn't... ...tell her you knew. If that's what you're... I wasn't. Is this aquarium a wolf face? I don't think so. Nora said Abby's hiding out there. You get her to tell you why they did it? Yeah. Uh... Joel had a falling out with some fireflies. No. Fireflies. What kind of falling out? Uh... He was a smuggler. And they disagreed about... ...some goods. The fight broke out. Some of them died. Guess they wanted payback. Damn. Did that change anything for you? Nope. I need to get clear on something. When we find Tommy, you're good with going home. Yeah. You'll be leaving some of those assholes alive. Dina should be back in Jackson. Okay. Good. Let's go out there. Okay. Vamos lá. I see a light through here. Jammed? Yeah. You ever worried they're gonna come back to Jackson after us? What do you mean? I mean, we're going through a lot of their people. Look at Daniel Agra. Because of what they did. Abby and her friends came to Jackson because of something that Joel did? This place isn't like Jackson. I mean, Joel and Tommy helped Abby when she got attacked. These people are trying to kill everyone around them. I mean, they shot you on sight, didn't they? Yeah. I'm going through here. I love you, too. I'm going to jump. I'm going to jump. um favor pra vocês, se quiserem me seguir lá no twitter, twitch na verdade, twitch.tv Tá no início do game, não, já tô perto do final eu acho, tô da metade pra frente eu acho, ah, valeu, valeu, obrigado, dá me seguir lá no, dá um follow lá no twitch.tv.isideogames eu agradeço lá, obrigado, ó, valeu, começou agora, é cara, o jogo é muito bom mesmo, é muito maneiro, tô gostando de tenso pra caramba, muito maneiro, eu gosto de jogo tenso assim, tô curtindo bastante, tô jogando ele porque tem outros jogos pra jogar pela frente, cara, aí eu falei, caralho, eu tenho que jogar logo esse jogo, assim, obviamente aproveitar bastante, mas tem outros jogos maneiros também pela frente, aí, aí tô fazendo as missões aqui, pelo amor, eu já joguei três vezes já esse jogo aqui. Só um pouquinho de dias, quando nós firstmos chegamos aqui, ela f***a um monte de e eu queria agradecer aí vocês aí, meus camaradas, brigadão mesmo. esse jogo é pra caramba, gostei muito, p***, então a galera tem, então tem umas avaliações assim, muito boas e tem uma galera que tá detonando, cara, deve ter, por favor, não me conte, mas cara, lá no final deve acontecer uma parada muito bizarra, que nego deve ter odiado, cara, não sei, é assim, você sabe com certeza, eu não sei ainda, eu tô jogando pra descobrir qual é, quero ver se a galera que detonou tá de acordo ou se a galera que falou bem pra caramba, tá, tá certo, vamos ver o que que eu acho, essa coisa tá muito, tá muito bizarro, é muito, eu tô dizendo que tá muito bom, 10 de 10 e tem gente que fala que tá muito ruim, não sei que, ó, cara, eu acho que aconteceu alguma merda lá na frente, sei lá, a mulher morre, essa, a Ellie morre e o jogo acaba, ele, o caralho, uma p***, morreu todo mundo, nego tá detonando, e assim, por favor, não me conte, mas cara, eu tô achando que é isso que deve acontecer, pra nego tá detonando o jogo, sei lá, e a Hebe, a gente só jogou com ela só um tinguinho, e me disseram que, tamo ouvindo vários boatos de que a Hebe ia ser a personagem principal, pô, mas, já tô jogando um tempão e a Hebe só jogou um tinguinho, como é que ela vai ser a personagem principal, se eu nem joguei com ela direito, sei lá, ou será que ela ainda vai ser, tipo, ela no finalzinho ela vai ser a personagem principal e a Ellie morre, e aí ela, no Lash of Us Part 3, é que ela vai jogar com ela, entendeu, não sei mesmo, cara, assim, vamos ver qual é ela, não sei mesmo, tô chutando tudo. Ground Speed, Estabilidade, Range Finder, e agora? Quanto é que eu tenho aqui, 115, agora que eu tô vendo, pô, tive que sair da frente aqui pra ver o número, ó, o número é esse aqui, ó, 115, ah, então dá pra comprar um desses aqui, Draw Speed, Knocking Speed, deixa eu pegar esse daqui, ó, essa parada ela mudar a parada é muito maneira, né, cara, muito bem feita a parada, ó, tá bom, vamos assim, ó, vamos lá, 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 vamos Ei, dê-me uma mão. Eu tenho mais coisas para pegar, então não vai embora não. Por que ela não me disse sobre isso? A infância? Escute, eu tenho certeza que ela vai te dizer sobre isso quando ela... Quem você ouviu? Onde você ouviu? Com certeza que esta área está clara, espera para o outro município. E aí, a última vez... Não vai ser a última vez. Estou nervoso. Nós todos nervosos. Eles têm a toda a costa. Eles vão nos derrubar fora da água. Ei, tenha confiança. Você parece como eles. Não parece que há uma escolha, cara. Eu acho que o que vai acontecer se nós acima. Trespassers! Lançam-se! Não, não! Evidentes! Caramba, não estou vendo ninguém. Porque, não estou bem. A esta é a minha... Deixa eu abrir aqui para mim. Não está demais. Não estou vendo ninguém. Não estou vendo ninguém. Chega-cai. Não estou vendo ninguém. Quente com isso. Deu mais ou menos. É bom. Tá meio escuro pra mim aqui. Deixa eu aumentar um pouco a claridade também. Acho meio escuro. Porque tem muita luz aqui. Deixa eu não olhar daqui. Não, não é essa. Display. Brightness. Aqui acho que tá bom. Pô, agora acho que ficou muito claro. Deixa eu ver aqui. Tô vendo tudo e tá de noite a parada eu acho. Pô, tá perfeito agora. Pô, tá perfeito. Pô, tá perfeito. Quando você usa o medicamento fica boazinha aí vem e aparece um pra você pegar e você tá cheio que você já criou um medicamento. Isso é porra, sacanagem. Pô, tá perfeito. Pô, tá perfeito. Pô, tá perfeito. O que é isso? 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 Come, vamos lá. Estarei a bola. OK. Depois de você. Ei. Não tem nada. Não, deve ser a continuação, vamos descer aqui. Não, 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 não. Não, não, não. O cara matou todo, valeu. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu gostaria de vir, você sabe, se você disseram que você estava deixando. Eu... eu não pensei que você seria bem com tudo isso. Eu olhei para Joel. O que aconteceu foi fechado. Eu gostaria de vir. 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 Eu quero dizer... Você é... ...handsome e o que mais. Mas eu não sou o tipo de tipo. O que? Asiência? Sim, é claro que eu sou. Eu acho que é um problema. Eu gosto muito de vir. Eu coloco o fogo na área de criança. Esses não eram exatamente o mesmo significado quando. Ah... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Obrigado. Você tem um livro favorito como criança? Sim. Bábel ghosts. É sobre essas marinas espacial que lutar contra... Gostos? Gostos alienígenas. Gostos... Parece algo que você gostaria. Ok. O que é você, cara? Bem... Minha mãe só teve uma criança. A Root Childe. Aquele garoto que se tornou em uma árvore para salvar a cidade. Ok. Para manter as coisas frescas, minha mãe vai improvisar o fim diferente. Essa uma vez... O garoto deixou o todo morrer. Me deu um sonho. É escuro. É muito bonita que ela fez isso. Sim. Mãe é uma bonita. Ela vai ficar louca quando ela ouve sobre esse bebê. Claro. Eu posso ver isso. Jesus. O que aconteceu aqui? Esses caras realmente tem um para os outros. Eu acho que isso voltou anos atrás. Eu não me lembro como tudo começou. Eu não me lembro como tudo isso. Eu lembro como tudo. Eu não me lembro como tudo. Vamos voltar ao estrelado. Sim. Eu não me lembro de novo. Agora vamos voltar para a rua. Ah... ...não... 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 ...não pode ir para o caminho para o barrio. Para ir para o caminho? Não sei o que isso significa. Você sabe. Vamos, garoto! Pegá-los! 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 Pegá-los para os salvadores. Boa trabalho, garoto. Pegá-los! 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 Oh... 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 Right there! Oh! Oh! Onde está esse? Oh! 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 It's gonna get away! Start a sweep! They can't have gone far! Onde está ele? Report! Anyone spot them yet? Nothing to report. Shit. What the fuck are they? They're here somewhere. Where are they? Where are those guys? I found it. What the fuck? Where did he? I found it! Lightning line! I think that was the last one. Yeah. This place makes me appreciate Jackson, man. Me too. I think that's what you want today. There was a lot of power that I needed. A lot of power. I just want to ask her. I can't wait. Do you remember that? I can't wait. You did. In the back of my apartment. I can't wait. I just want to see the inside that I was living inside. We were waiting for the inside of your house. Even now. Vamos lá. 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tudo bem, tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí